Dona Jo, desculpa, eu tirei um cochilo aqui, acabei de fechar um negócio sério aí, quando a gente fecha o negócio, Dona Jo, estamos bem, eu ia até te perguntar, tá achando que eu tô bonitinha? A bonita, a senhora tá bonitona, a mulher mais bonita do Mel, ou melhor, do Leblon, eu posso saber o motivo de tanta beleza? Então, eu tenho um encontro aí, né, marquei pelo Insta, eu não sou assim muito familiarizada, né, mas só que ele é tão novinho, tão gatinho, ai, Kevinho é demais, eu não resisti. Kevinho? Aham, Kevinho. A senhora falou Kevinho. Conhece? Não, não, só uma curiosidade assim, posso ver foto de Kevinho? Tá. Ai, meu Deus do céu, ô meu Deus do céu. Conhece? Não, não é que eu conheço, conheço, eu sei que Kevinho... Ih, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Tudo bem, pessoal? Como é que vai? E aí? Beleza? Beleza, beleza. Tranquilão aqui, tô só de boa. É, de boa, aí ó, ó, entendeu ou não? Não tô entendendo, tô sentindo que tem alguma coisa aí que eu tenho que entender. Dona Jo, eu te apresento... Kevinho! Você acredita? Como é que é? O Kevinho é o Hélio, Dona Jo. O Kevinho é o Hélio? Eu sou o Kevin. Quer dizer, então, que não tem novinho nenhum? Ih, é claro que tem. O novinho tá aqui dentro de mim, ó. Como é que eu tô novinho? Tô novinho, tô dançando, tô todo novinho, Dona Jo. A senhora despertou o novinho que tá dentro de mim aqui, ó. Sei. Vou falar uma coisa bem séria pra você, seu Hélio. Quer dizer, Hélio, eu não gosto de ser enganada, tá? Tá vendo aí, Hélio? Eu já avisei. Ó, só na moral. Mandou mal, rapaz. Dona Jo, agora tá magoada contigo. Tá perdendo as chances das paradas. Dona Jo, mas eu sou o Kevin, Dona Jo. É só olhar pra mim. Aqui. Bota um filtro de rejuvenescimento e vê se eu não fico novinho. Ah, por que que tu fez isso, cara? Ai, né, Dona Jo? Porque, pô, eu queria chamar ela pra sair, entendeu? Eu queria... Olha aqui, ó. Se você queria me convidar pra sair, por que que não veio diretamente e falou pra mim, Dona Jo? Vamos sair? Eu toparia. Desculpa, Dona Jo. Por que tu... Você falou que sairia comigo se eu convidasse você pra sair? Sim, falei. Sério mesmo? Então, pô, tá afim de comer um açaí pra gente sair? Se a gente sair... Viadão, hein? Vamos sair, tá, moleque? E aí? Vamos? Sim, vamos. Vamos, seu Hélio. Nem só de novinho se vive, né? E depois eu gostei do papo do Kevinho. E se o Kevinho é você, eu topo. Me encontram lá em cima na cobertura, tá? Moleque! Moleque! Não te falei? Tô aqui, ó. Eu tô feliz. Que que isso, cara? Hoje eu vou brocar. Rapaz, olha só, olha só. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Então você vai... Eu não quero nem saber. Eu vou sair sentidando, meu irmão. Eu vou tirar a roupa. Calma, rapaz, calma. O que é isso? Eu quero nem saber. Jess? Eu detox isso? O que que aconteceu, cara? Cara, saquei. Que loucona. Você curte essa onda? Olha, eu nunca fiz, cara. Mas se você quiser muito, pra tudo é a primeira vez na vida. É que eu não tô entendendo o que você tá falando. Jess, a proposta é não entender nada. Eu só vou pra cima. Por que você não fala? A boca não tá amordaçada. Me tira daqui, socorro. Me tira daqui, por favor. Alguém te prendeu aí por quem fez isso? Não encosta nela, Thomas. Dá licença. Dá licença. Dá licença. Oi? Essa garota tá descontrolada. Ai, o que é isso? Eu não estou descontrolada. Eu não estou descontrolada. O que é isso? O que vocês fizeram com a minha filha? Oi? Eles me amarraram. Eles me sextaram. Como assim? Olha só. Eu, que sou mãe dela, nunca nem botei de castigo. É por isso que tá assim. Olha... A mãe deve errar de não botar essas crianças de castigo. É, e quem vocês pensam que são pra amarrar ela desse jeito? Comad, eu fiz para o bem dela. Olha aqui, dona Jo. Isso foi a desintoxicação por reality, entendeu? Jessica, nunca vai conseguir ficar sem celular se não for desse jeito. Ai, filha, desculpa, eu esqueci. Ai, obrigada, maninha. Ai, agora devolve meu celular, Fernando. Só queria deixar uma coisa registrada. Que você não conseguiu ficar sem celular nem durante 30 minutos. Tá, Jessica? Nem na duração desse programa você conseguiu. Tá bom? Fernando, devolve o celular pra ela antes que ela tenha um treco. Comadre, eu falei que essa garota não ia aguentar. Ela não aguentava. Ela não aguentava, não. Ela não aguentava mesmo. Anda! Calma, Jess, calma. Calma, vai devagar. Gente, que tristeza, né, gente? Parece eu quando fico sem bote, sabia? Pra você ver que essa coisa de celular é uma coisa séria, tá? Ainda bem que aqui só Jessica é viciada. Meu Deus, ela vai ter uma... Alô, família! Alô, família! Olha só, eu não preciso mais desse telefone. Você está doando esse Golden Phone Universe 2020S? Eu vou doar ou vou jogar no lixo? Não, pera aí. Eu compro. Eu compro. Não, pera aí. É meu também. Não, não, não. Eu compro. Alino! Para com isso. Alino! Eu compro. Alino, vou falar um negócio pra tu. Esse povo não sabe aproveitar a vida. Não sabe. Agora me conta aqui uma coisa. Como é que está o teu aplicativo? Eu já desapeguei dessa vida. Eu voltei pra vida real. É como eu digo, Kumadi. Quem sabe faz ao vivo. Uh!